No dia em que Mariana Caria fez dois anos de idade, foi apresentada uma campanha de recolha de fundos para a menina do cartacho que sofre de paralisia cerebral poder ir a Cuba fazer tratamentos de reabilitação. Após um ano de vida, foi detetada a doença e desde então que frequenta sessões de fisioterapia com o objetivo de reduzir as sequelas motores e cerebrais. Nós víamos em casa que ela não endereitava a cabeça, não segurava e não sentava. Mas como os médicos eram tudo atrás de desenvolvimento, que isso seria depois resolvido, andámos sempre com essa expectativa, até que fomos para Monte Moro e fizeram uma ressonância em magnética onde foi detetado o problema dela. Desde os seis meses até hoje, aos dois anos de idade, já percorreram muitos hospitais. O que é que os médicos foram dizendo ao longo deste percurso e deste ciclo? Em Lisboa, em Santarém é sempre a mesma coisa, é atrás de desenvolvimento. Agora, como já sabem que é uma paralisia cerebral, temos que lutar muito e andar com ela muito em fisioterapia, que é para podermos fazer com que ela comece a desenvolver bem. Na parte de Monte Moro, é a vez de esperar assim andar para a frente. É o que o médico diz. Já foi várias ações, Botox, andam no particular, porque o Estado, infelizmente, só dava uma hora e 45. E os médicos diziam que tinha que ser muitas horas. O mínimo era três horas por dia. Ao longo desta nova fase de vida, o casal tem contado com algumas ajudas para os tratamentos e agora com a possibilidade de ir a Cuba, está a ser organizada uma nova campanha. O ginásio Horas Vagas e o bar La Siesta, no Val de Santarém, e a discoteca Capote em Almeirim, vão promover a recolha de fundos e a venda de um CD com a música do Jaimão. O conhecido músico e humorista, de bares, disponibilizou-se desde logo para ajudar depois da iniciativa desencadeada por Maria da Conceição. Surgiu num ato de desespero que eu vi sobre a Mariana. Como é hábito, todas as possibilidades, ajudo sempre as pessoas. Espero que este caso não vá levar tanto tempo como o caso de Salva Terra de Magos, que todos nós andamos em cima disso e andamos magoados. Espero conseguir, através do ginásio Horas Vagas, da Dostecca Capote e do La Siesta e todos os clientes e amigos da parte que me tocam a mim e do Jaimão e da Solaridade de Portugal, conseguimos mais rapidamente possível levar esta criança para Cuba. Portanto, é o meus votos e é assim que talvez eu e o Jaimão unimos ainda mais a nossa amizade, não foi por ele ter efetuado uma música sobre o bar La Siesta, mas falei com ele a situação que estava a acontecer e ele pronto, ficou-se logo de imediato, tens o meu apoio. Então chegámos à conclusão que uma parte do CD iria reverter a favor da Mariana e é com muito gosto que nós vamos fazer isso. Foi uma forma que eu encontrei de poder contribuir de alguma maneira para esta causa e tudo começou por uma brincadeira com a música da Mãe Kikas, que é uma música dos Anjos, que eu fiz a letra. Entretanto, a Kikas teve conhecimento da letra e soube que ela me ligou para me desancar, mas depois como viu que a letra até falava bem, marcámos uma data num espetáculo na outra casa que ela tem, no Capote, em Almeirim, e acabámos num jantar por falar sobre o assunto de se gravar um CD, os dois. E então este CD tem a música da Mãe Kikas, tem três temas de um CD que saiu o meu em 2008, fizemos um CD com cinco músicas, tem um videoclipe também que foi gravado aqui no La Siesta e uma parte desse CD vai reverter a favor da Mariana, que é a forma que nós temos, pelo menos da minha parte, de contribuir de alguma maneira com o meu trabalho. O CD de Jaimão será vendido para já no bar La Siesta nos dias 4 e 5 de dezembro. Nestes dois dias, o cantor também vai realizar dois espetáculos naquele bar e promover a aquisição do trabalho com vista à jornada de solidariedade. Segundo os médicos para Mariana, ultrapassar algumas dificuldades serão necessárias jornadas intensas e regulares de fisioterapia. Em Cuba podem estar algumas respostas. O que os médicos dizem é muito trabalho, muita fisioterapia e não parar. Vai sempre ficar marcações na menina, vai. Nós temos que ver se, mesmo que antes, não vai ser igual a uma menina normal e temos que ter muita fisioterapia, muita mesmo. Então, onde já nós começámos a dar as injeções de Botox na criança, está em ser no Hospital de Espírito Santo, em Évora, está a dar as injeções de Botox. Ela já dá uns passinhos, mas falta muito equilíbrio. Ela não se consegue estar sozinha em pé ou sentada. Os pais estão determinados em lutar pela melhor qualidade de vida possível da Mariana Caria, que sofre de paralisia cerebral. Para ajudar na sua viagem a Cuba, está a decorrer uma campanha de recolha de fundos com o objetivo do problema ser avaliado por médicos especialistas que ajudam pessoas de todo o mundo a recuperar. A família possui ainda uma conta bancária no Montepio Geral para receber donativos.